Estamos presenciando algo histórico, que festa sensacional. Olha aí o torcedor acreditando no acesso do América à Série C do Campeonato Brasileiro. Foi sofrido, foi suado, mas muito comemorado. O América está na Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, com a vitória por 3x1 em cima do Caxias. Foi na raça, foi no sufoco. O América saiu perdendo por 1x0, mas no final, a força da torcida e a força do elenco do técnico Leandro Senna deram ao América a saída, depois de seis anos, do inferno da Série D do Campeonato Brasileiro. Iago, de perna direita, botou a bola no fundo das redes. Até que aos 40 minutos do segundo tempo, o Alassie Pernambucano arriscou de longe. O goleiro soltou para o meio da área. Técio tentou completar, mas quem fez o gol mesmo foi Iago, que virou para o América. 2x1. O terceiro gol foi a redenção da torcida do América. Esse aí deixa que o narrador da jovem Pan News Natal, Ivan Nunes, conta como foi. Lá vem de novo o Mecão, rebora pelo Jean-Pierre, aberta lá para o lado do Canhoto. Chegou até o garotão que é o carioca. Rafael dominou, passou ali o Técio, dominou, aceitou, cabe o tiro, desviou, Mazzaga vai entrando. Que lindo! É um gol do exasso! Em cada jogada, em cada superação de cada atleta, conseguimos o virar e mostramos aí o grande avalor de toda a equipe. Então fiquei raiz aqui e essa sinergia que eu tenho com a América, está demonstrada aí. Com título, com acesso, isso é muito importante. Eu acho que essa festa hoje foi maravilhosa. E o que a gente fez, desde dezembro, cara, foi para esse momento aqui. Toda a batalha que a gente teve, a gente trabalhou todos os dias forte. Muitas vezes duvidaram. Então foi muito bom, eu acho que a torcida está de parabéns, a diretoria está de parabéns, a comissão técnica, os atletas. Houve uma união muito grande. Aí se falava, ah, que esse grupo do América é um dos piores dos últimos anos. Eu quero ser o pior sempre. A SESP para a Série C, conseguimos os objetivos, que era a Copa do Brasil. Ano que vem aí a gente vai subir, quem tiver, a gente não sabe quem fica, quem não fica. E aí, os piores? A SESP para a Série C, conseguimos os objetivos, que era a Copa do Brasil, que era a Copa do Brasil.